A Organização Mundial da Saúde fez hoje um alerta para o que classificou de propagação explosiva do Zika vírus no continente americano. Por isso, as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti exigem que os turistas tomem algumas precauções ao viajar para o Nordeste, por exemplo. É que, de acordo com o Ministério da Saúde, 86% dos 4.180 casos suspeitos de microcefalia registrados até agora são daquela região. Apesar dos dados alarmantes nas agências de turismo, o problema ainda não diminuiu a procura por passagens para os estados mais atingidos. Além de estar de férias, Silvia embarca para levar a filha Celita para visitar os parentes em Fortaleza. Ela sabe da epidemia de dengue, chikungunha e principalmente dos casos de microcefalia associados ao Zika vírus no Nordeste, mas nem cogitou mudar a viagem. A gente se previne com repelente porque, de qualquer forma, a gente está sujeito a pegar dengue aqui também, né? Porque a gente também tem muitos locais em Novo Hamburgo, aqui em Porto Alegre também, que são suscetíveis, né? Devido a... tem casos abandonados, terrenos vagios. Elas não são as únicas. Tanto a Associação Brasileira de Agências de Viagens como o Sindicato das Empresas de Turismo do Rio Grande do Sul não registraram impactos negativos nas vendas de pacotes para os estados de maior alerta, como Pernambuco, Paraíba, Bahia e Ceará. O que não quer dizer que os passageiros não estejam preocupados. Nesta agência, nenhum pacote foi cancelado, mas vários clientes solicitaram informações por causa das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Eles ligam, perguntam, verificam como é que está, se teve algum caso de passageiro naquele destino e a gente procede com as informações, usar repelente, né? Porque até o momento as agências de viagem, as companhias aéreas, não existiu, não está havendo uma restrição. A Secretaria de Saúde do Estado alerta que desde o primeiro registro, em 2007, é depois do carnaval que começam a aparecer os casos autóctones de dengue. Ou seja, as pessoas voltam de viagem e são picadas pelos mosquitos, que passam a contaminar outras pessoas. A questão da gestante, né? Que a gente não está recomendando viagens para aéreas, onde seja a circulação de zika, basicamente a região nordeste, mas a sudeste também está começando. E se não pode adiar a viagem, então tem que se proteger mesmo, né? Usar roupas de mangacos compridas, pernas compridas, passar o repelente adequado para a gestante de 4 horas, usar tela nas janelas, usar mosqueteiro, né? E evitar as óias mais quentes do dia. Kathleen está levando um artigo de primeira necessidade para ela e o filho durante as férias no nordeste. Estou levando repelente para adulto, para criança especificamente e repelente protetor. E o Conrado também aprendeu uma lição importante para combater o aedes. Eu sei que ele bota os ovos na água parada e não pode deixar pneus com água, nem garrafas com água e nem potes e vasos com água.